Presidente da Comissão, Joaquim dos Santos, Atolha e Irac, baseia em terça-semana em uma fuga com o Parlamento Nacional. Joaquim Tete, o Parlamento aprova uma medida de prevenção, combate à corrupção, mas o governo precisa criar regras rumas, onde ele vai fazer o serviço CAC, e ele vai violar o princípio e garantir a lei. Precisa ir regulamentos complementares para ajudar a exercer o CNAR. Ele vai verificar os dados. Portanto, o Moloca e o CNAR precisam ir regras e criar condições para o CNAR. Também é a entrada em vigor, até o tempo de ler a publicação dos atos. 180 dias, até o máximo. O deputado bancado Fraterlin nos explica a importância de criar regulamentos para fazer o serviço CAC, e ele vai ver a informação, verificar dados rumas para considerar a luz, não nos clarificações para casos rumas para indícios para o crime. A autoridade é competente no CAC, mas o exército tem regulamento suplementar, não tem que ser reoçado. Não cabe para o governo, para o reorçamento do Estado, para forçar o exercício CNAR, CAC, não tem competência técnica, não tem competência de verificação do órgão do CAC. O tribunal é o CAC, mas tem que criar condições, não tem que ler o regulamento da lei. A lei pode ler, mas é o decreto. Projeto, lei, medida, prevenção, combate à corrupção, aprova e a Parlamento Nacional, e a lorunrua nulo fulane, o voto unanimidade. Zénia Fernandes, Aniceto Leite, Zémen. E a lorunrua nulo fulano.